Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O time esportivo juvenil participará da 11ª Copa Cidade Verde na cidade de Três Coroas entre os dias 16 e 24 de janeiro. A delegação já está aqui na lancheria Maciel e parte agora às 13 horas em direção a Três Coroas. A delegação é formada por 60 atletas divididas entre as categorias sub-13, sub-14 e sub-15. Estamos aqui com o Fábio Goulart, presidente do Grêmio Esportivo Juvenil. Fabinho, tudo pronto, tudo afinado para a participação do Juvenil nessa 11ª Copa Cidade Verde? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O Juvenil está preparado, fez uma série de treinamentos positivos e a gurizada está bem focada, está bem preparada e muito motivada. Então, vamos fazer um excelente papel e representar bem o nosso município de Itapes. Fabinho, o Juvenil vai com três categorias, sub-13, sub-14 e sub-15. Tem uma certa... a qualidade dessas três categorias se equivalem ou uma é mais favorita que a outra? O que pode falar sobre isso? As três categorias estão bem preparadas, mas a gente tem a sub-13 que já vem a tempo. Desde a sub-11 eles vêm junto, então eles têm um entrosamento melhor e eu acredito que eles vão fazer um papel melhor. Mas o futebol é imprevisível, o foco que as outras categorias estão e a preparação que eles estão também vai ser o diferencial, que poderá ser uma surpresa muito grande. Estamos aqui com o Marcelo Guimarães, treinador da sub-15 e também vai participar da sub-14, né Marcelo? Marcelo, a tua equipe está preparada, o que tu espera da tua equipe nessa 11ª Copa Cidade Verde? Boa tarde. Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos da Lagoa TV. Espero uma equipe bem competitiva, uma equipe que brigue bastante. A gente não teve muito tempo de treino, eu voltei ao clube faz um mês mais ou menos, né? A gente teve um período curto de treinos, mas foi um período bem produtivo. A gente conseguiu fazer várias adaptações, a gente conseguiu encaixar algumas peças e eu acredito que a gente tem condições sim de fazer uma boa campanha lá entre os coroas. Eu estava conversando com o Fabinho e ele me disse que dos 60 atletas, mais ou menos tem 20 atletas de fora. É um pessoal da região que vem para somar e para agregar aqui as equipes de Itapes. Com certeza a gente tem atletas de Arambaré, Camacuã, São Lourenço, Cristal, Porto Alegre, né? Entre outras, Serro Grande do Sul, entre outras cidades também. Eles vêm para agregar, como tu bem disse, porque para ir para uma competição tão grande como é Trascoroso, a gente precisa de equipes competitivas, né? E esses meninos vêm realmente para agregar e para elevar um pouquinho da competitividade da nossa equipe. Ok, Marcelo, muito obrigado e boa sorte. Valeu, obrigado, um abraço. Faz parte também da comissão técnica do Juvenil o Roberto Garcia, treinador da Sub-13. E daí, Roberto, a tua categoria Sub-13 é tida como a melhor categoria, digamos assim, do Juvenil ou mais bem preparada. Isso é verdade? Está bem, tua equipe está pronta para disputar essa competição? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham a Lagoa TV. A Sub-13 está sim preparada. Ela veio do campeonato forte na Suligaf. Ela terminou a Suligaf invicta. Ela foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de finais. A gente reforçou com meninos do Instituto União, com dois meninos de Caxias. E ainda integramos mais alguns meninos de etapes para integrar a maioria da cidade, né? Porque o objetivo é esse. Ela está forte sim, mas ela pegou um grupo dificílimo. Então a gente está ciente disso, das dificuldades. Ela vai forte, ela vai preparada. Estamos aqui com o Matheus, zagueiro da equipe Sub-15. Matheus, o que tu espera da tua equipe, da tua categoria nessa competição? Bom, a gente espera fazer uma boa campanha lá em Trascoroço, porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Mas a gente vai dar o máximo de nós. A gente vai nos esforçar o máximo para tentar chegar o mais longe possível. Gente, aqui é o Rogerinho, meio campo da Sub-13. Rogerinho, há quem diga que a equipe Sub-13 é que está melhor preparada. Isso mesmo? Pois é, todo mundo está contando com a 13 bastante, que falaram que a 13 é que está mais treinando mais tempo junto e é mais preparado. E tu tem esperança, tu está na expectativa de que algum olheiro te olhe lá e te leve para alguma equipe? Pois é, tem que procurar jogar bem e se Deus quiser, tomara que aconteça. O teu sonho é ser profissional? Sim, como todo mundo aqui o sonho é, mas tomara, né? Então tá jóia, muito obrigado e boa sorte lá. Valeu, vamos lá.